Temos que agradecer muito a Deus por essas maravilhas que Deus dá para o homem, né? Entregando aí a nossa fartura das águas que vai beneficiar vários municípios, tanto com abastecimento para várias cidades aqui, que é tirar da água do rio Jaguaribe, para abastecer as casas, os lados de várias cidades, como a agricultura também, em período de inverno, e essas águas seguem até Aracati, beneficiando várias cidades, várias famílias. E o nosso açude castanhão para esse período também já melhora muito o nível das suas águas chegadas no açude castanhão, que isso vai trazendo um resultado bem bacana para o inverno de 2023. E aqui os pescadores já estão aí trazendo as redes para levar peixe para cá. Olha meu chefe, está aí mais um pescador saindo alegre, pescou, levou. Pois é, esse período é muito importante, muito bacana eles virem pescar, porque sabem que daqui vai levar a mistura para a família. Isso é um resultado positivo. Nós estamos na Baileas Pedrinhas, falando em barragem, estamos mostrando aqui o nosso ponte da nossa cidade, ali fica a barraca do Moacir, show de bola. Do outro lado ali, quem vem para a Língua do Norte curtir, temos a churrascaria Pedrinhas do amigo Carlinhos, também outro local, ponte para as pessoas virem curtir o domingo, né? Curtir um sonzinho ao vivo, comida regionais, cerveja gelada, lá na churrascaria do Carlinhos e aqui na barraca do Moacir, os dois pontos de lazer para recepcionar o povo da região do Vale do Jaguarebe e de Língua do Norte da região, que vem visitar a nossa cidade e encontra aqui esse ponto de lazer, essas maravilhas que Deus nos entrega aqui nas margens do rio Jaguarebe, passando aqui ao leito da Chapada do Apodi, onde temos um grande projeto, Jaguarebe Apodi, em Língua do Norte. A Fartura da Agricultura, projeto irrigado da Fruticultura, esse é a nossa região, essa é a nossa cidade maravilhosa de Língua do Norte, que hoje desfruta de tudo isso aqui que temos em nossa cidade, em nossa região, águas do nosso rio Jaguarebe, trazendo e beneficiando toda a região e a Fartura Pumbo do Campo. Valeu? Fica com Deus. Continua o nosso canal Itamar Filmagem, vamos tentar ir ao açude Castanhão para trazer mais informações sobre chuvas e o que é que nós temos de águas chegada em nossa região do Baixo Jaguarebe e falar um pouquinho do nosso inverno de 2023. Fica com Deus. Tchau, tchau, meu povo.